Oba! Temos motivo para comemorar. Mais uma vez, o cidadão, sua excelência o cidadão, botou os políticos malandrinhos no bolso. Parece que está meio difícil de entender que a eleição à presidência do Senado e do Congresso ontem foi a repetição da eleição de outubro passado, por um motivo muito simples. Tinha o rei da cocada preta, o rei, né, que ia juntar todos, até o Paulo Guedes, em troca do apoio dele à reforma da Previdência, o posto Ipiranga do Bolsonaro se deixou encantar pela cantiga da sereia venenosa do setão de Murici. Ah, vale a pena trocar o Senado pela reforma da Previdência? Não vale não, eu sou um grande admirador do doutor Paulo Guedes, mas não vale não, doutor Paulo Guedes, não vale trocar. Sabe por quê? Todo mundo acha que o Renan é o verdadeiro príncipe para o qual o Maquiavel escreveu. Não é não. Ontem, anteontem e ontem, agiu como um trouxa, um trouxa de quinta, um politiquinho de baixo clero. Tinha nada a ver com o rei que dele se esperava. Veja bem o que é que aconteceu. O que aconteceu é que foi impossível na Câmara, no cidadão intervir, pela conjuntura específica da Câmara. Mas valeu a pena o que aconteceu no Senado. Por quê? O Davi, e eu vou chamar de Davi, e passa a ser Davi, porque é o nome dele, assim como o meu é Neume, é alguém, alguém aqui me chama de Pinto? Não, não é o Columbre, coisa nenhuma. É Davi, e é o que derrotou o Reynan Golias. Não é? Pois é. Então, o que é que aconteceu? O que é que tornou Davi o anti-Renan? A própria existência do Renan. Exatamente como o Bolsonaro fez na eleição presidencial, quando se tornou viável, se tornando o anti-PT e o anti-Lula. O que dá no mesmo, porque o Lula não é o PT. O PT é o Lula, né? Pois bem, o Renan foi derrotado pelo anti-Renan. Pode-se atribuir parte da vitória a Onyx Lorenzoni, que eu mesmo critiquei aqui quando lançou uma candidatura que poderia servir de opção ao Renan, quando havia outras mais viáveis, aparentemente, que era o caso, por exemplo, de Simone Teber, dissidente do MDB. Pois bem, só que Simone Teber caiu na armadilha do Renan. E o Davi não caiu. A Simone Teber recorreu à possibilidade de disputar na bancada. Perdeu de 7 a 5. Isso aí já era o sinal de que o Renan não estava com essa bola toda. Mas ninguém prestou atenção. Os meus coleguinhas, eles estão muito ali naquele mundinho lá de Brasília, no café, é até quadro de programa de televisão, o cafezinho, vamos, é a hora do cafezinho, a sala do cafezinho. Então, na sala do cafezinho, rola esse papo. O Renan é imbatível, o Renan está com a esquerda, está com a direita, o Renan é macaco velho, não tem candidato contra ele. Na hora que perdeu, de 7 a 5 na bancada, já foi um sinal que não era bem assim. E não foi. Não foi porque tinha um candidato que não pertencia a nenhuma daquelas máquinas de lá. O que é que o Renan fez para ganhar a eleição? Tentou fraudá-la. Colocou um aliado fiel, leal a ele, José Maranhão, de pouca prática nessa transa de assembleia e plenário, para garantir a eleição. Coitado do Maranhão. Foi um desastre, né? Inclusive para o Renan. Mas o maior desastre foi o Renan. Se é que alguma vez ele acreditou que ia ganhar na boa. Porque, veja bem, em primeiro lugar, Cátia Abreu agiu como uma batedora de carteira quando roubou, furtou, pungou a pasta com a votação de 50 a 2 a favor do voto aberto. Ficou com a pasta, mas não ficou com a vitória. Trouxa! Ah, mas não é trouxa não. Ela tem dois votos, o dela e o do filhote, o noviço filhote, que é o que vota, evidentemente, com ela. Bom, começamos com a dona Cátia Abreu. Dona Cátia Abreu que protagonizou aquela cena estúpida do impeachment de Dilma, em que, em combinação com o Renan e com o Lewandowski, os três rasuraram a Constituição. Ela devia estar sendo processada por quebra de decoro parlamentar por ter rasurado a Constituição. estava com aquela turminha de mulheres que comeu um churrasquinho na mesa do Congresso para evitar uma reunião. Ah, não é bem um exemplo de bom comportamento. De postura. Processo de postura. Eu até sugiro novamente aqui que a delegacia do bairro aprenda por ter pungado a carteira, a pasta com a votação. O Davi se comportou de forma muito sossegada na sessão de sábado. Aí vem a segunda parte da fraude. Participou da fraude como cúmplice o presidente do Supremo Tribunal Federal, que recebeu um pedido de cancelamento da vitória no Senado da eleição aberta para a eleição fechada e deu uma resposta em duas horas e meia incorrendo em erros terríveis. Como, por exemplo, tratar hoje como se fosse amanhã. Escrever amanhã no lugar de hoje. Foi dada uma decisão no sábado, a eleição foi no sábado e ele confundiu com domingo. Bom, não se sabe se passaria por um bafômetro na hora de assinar isso aí, mas digamos que sim. Pois é, o certo é que agiu porcamente. Decisão monocrática para favorecer o Renan, que é o rei do Supremo. Eu vou resumir numa coisa. O Renan participou de quase todas as sabatinas dos ministros que foram escolhidos de Fernando Henrique para cá. E fez o favor de votar a favor. Entendeu? Pois é, vamos em frente. O certo é que o Toffoli é suspeito. Não podia continuar no Supremo. Vamos apostar que vai continuar. Eu duvido que o Davi coloque. Tem vários processos de impeachment contra o Renan. 14 processos penais e processos de impeachment. Tem processo de impeachment contra o Gilmar Mendes. Com o Renan não prosperariam. Será que prosperarão com o Davi? Só o futuro nos dirá. Por hoje basta comemorar a derrota do Renan porque foi uma derrota imposta pela opinião pública, pelo povo, através das redes sociais e de manifestações muito explícitas. Renan. Renan não. rei não. É isso aí. O Davi... Já ia cair na armadilha do oposição. O Davi ganhou porque foi o anti-Renan como o Bolsonaro ganhou porque foi o anti-PT e o anti-Lula. Agora, dizem alguns colanguinhas assustados com a possibilidade de perder fontes preciosas, Renan vai ser o líder da oposição. Ai, que susto. Paulo Guedes está preocupado. Paulo Guedes, se despreocupe, porque se o Renan fosse presidente do Senado, a Lava Jato estava perdida, o Sérgio Moro estava sendo desautorizado. Isso não vale a reforma da Previdência. O combate à corrupção e a reforma da Previdência são prioridades que tem que ter preso igual. Então, o que aconteceu ontem no Senado? Ah, foi uma vergonha? Foi. Houve uma fraude. Foi impressa a quantidade de 82 cédulas num plenário de 81 senadores. Ninguém percebeu. Os não sei quantos fiscais dos partidos não perceberam quando o espertinho botou dois votos a Renan como se um deles fosse o envelope. Por que alguém ia fraudar a eleição para o Renan? Porque o Renan tinha perdido. O Renan tinha perdido faz tempo. Mas o Maranhão fez vista grossa. Ainda pegou os votos, leu. A TV Globo filmou e mostrou. Rasgou e pôs no bolso. Tem que haver um inquérito sobre essa fraude. É claro, a eleição está resolvida. Não tem que discutir a eleição. Foi massacrante. O Renan fez o vexame até de desistir da candidatura quando já estava perdido. Agora, houve uma fraude e é preciso saber. Quem foi o funcionário que imprimiu 82 cédulas no lugar de 81? E por que aquele monte de escrutinador não viu que um espertinho estava colocando duas cédulas no lugar de uma só? Essa é a verdade sobre a eleição do Senado. Não se deixe enganar pelos títulos. Olha, o Bolsonaro vai ter dificuldade no Congresso de qualquer maneira. O Nix Lorenzoni vai ter trabalho. Mas a vitória no Senado mostrou ontem que a população vai ter papel decisivo nas votações no Senado. Amanhã, quando eu voltar a comentar, que o meu tempo aqui já acabou, faz algum tempo, eu vou me referir ao histórico de fraudes no Senado com o Renan. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.